Por onde eu começo? A resposta óbvia seria do começo. Mas onde é que essa história começa? Falando de Saci, eu te garanto, dá pra falar da história do mundo inteiro. E de uma ponta, a outra. Mas calma, tudo a seu tempo. Hoje, vamos falar sobre como tudo teve início. Pra mim. Eu já pesquisava folclore de uma maneira ou de outra desde 2008, mas eu passei a realmente trabalhar com folclore só em 2015, quando criei o projeto O Colecionador de Sacis. Isso mesmo. Saci. O mais famoso encantado do folclore brasileiro. Duende negro, com uma perna só, carapuça vermelha, e que quando morre, aos 77 anos de idade, vira orelha de pau. Eu sei que você já ouviu falar nele. Sempre que se fala em Saci, logo se ensina a capturá-lo. Tirar a carapuça, jogar a peneira, prender em garrafa. Desde o princípio, eu queria fazer um trabalho diferente. Falava em Sacis livres. Em tirar o folclore da garrafa. E comecei a levar isso adiante. Foi assim que vieram as visitas a escolas, feiras do livro, contação de histórias e até uma exposição em museu. Lancei podcasts, alguns vídeos no YouTube, publiquei contos, artigos, enfim. Tudo sempre tratando de folclore. O que engraçado é que muita gente até entendia a importância de valorizar a nossa cultura. Mas o que intrigava todo mundo era... Por que Saci? Por que justamente o Saci? Além dos tantos olhos tortos, dentro e fora da academia, ao longo dos anos, já vi professora se benzendo quando terminava de contar a minha história. Já teve funcionário de prefeitura perguntando se história de Deus eu não contava, não. Desnaturalizar essa visão racista que demoniza e despreza o Saci já seria motivo mais do que o bastante. Mas não era suficiente. Por que Saci? Eu também precisava saber. E foi por isso que no final de 2015, eu chamei minha namorada pra ir junto comigo, entender como isso tudo começou. Quem sabia assim, eu poderia aprender mais sobre Saci. Mais sobre mim. Beleza, Guéia. Chorou muito? Não, acabei de chegar. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Bom, certo. Gravando um filme. É? É. Vamos lá. Vai com Portugal, gente. Fomos então pra Terenos, em Mato Grosso do Sul. Cidade que fica a 100 quilômetros de distância da capital. E na zona rural de Terenos, chegamos na Colônia Nova. É lá, encaraptada na curvinha da serra, que fica a chácara do Voliveira e da Vó Marlene. O lugar onde eu ouvi as minhas primeiras histórias de Saci. Meus avós sempre foram grandes contadores de história. Mas cada um do seu jeito. Ouvir avó é embalar naquela voz gostosa. Tão gostosa que eu não queria dormir só pra poder continuar ouvindo. Perguntei qual lado da família mais contava história. E eu vi que ela tinha quem puxar. E quem que contava mais história? A parte do seu pai ou a parte da sua mãe, a família? A parte da minha mãe. Minha avó. Floriza. Vó o quê? Vó Floriza. Floriza? É, Floriza Ramos do Prado. Ela que caçava? É, ela era caçadora, gostava, é, ela caçava. Eles eram muito pobres, né, aí não tinham o que comer. E meu avô era muito preguiçoso, o marido dela. Então ela saía pra caçar com os cachorros. Levava um facão e ia pra dentro das matas pra caçar. Lá ela encontrava um cateto, que é um pouco do mato, aí metia os cachorros em cima. Sacava os cachorros em cima, quando os cachorros coavam o cateto debaixo de um pau, ela subia em riba do pau. Aí o que que ela fazia? Aí o que que ela fazia? Tirava a combinação dela e jogava na cara do outro. Aí ela tirava aquele ali e jogava em riba do cateto, o cateto ficava doido, né? Ele saía pra traçar a roupa dela e os cachorros voavam em cima e ela metia o facão na cabeça. Matava o facão usado. Minha avó nunca teve medo, não. Já o vô não só contava, ele era feito de história encarnada. Meu pai falou que você via muita luz andando de trator, assim, muita luz. Ah, até hoje eu não vejo mais que não tem mais trator, mas até eu acabar com o trator eu via toda a vida luz, assim, no varjão ali, e o carro correndo dentro do varjão da aldalha, né? Eu arava pra lá, via aquele monte de gente chegar lá, não era nada. Só a pura assombração, toda a vida eu, desde pequeno, papai mudou do rancho, que eu só via vendo assombração. Eu tenho medo de assombração. Eu arava, mas dormia no mato, lá de fora, ele morra assim, e os outros dormiam nas cadavés. Eu não dormia em cadavés. Cearense, radicado aqui no Centro-Oeste, tinha os olhos azuis profundos de saudade. E eles brilhavam cada vez que chegava a visita. Aí que o chicote da língua estralava. Hã? Faz um bico. Faz um bico? Faz um bico. Ah, faz um bico? E assim desfilavam histórias de pregadores de peça. Era o sapo na festa do céu, o Pedro Malazartes com a sua sopa de pedra, e é claro, o saci, que sempre rodeou nossa família de perto. E eu ouço histórias do saci desde quando eu era pequeno, quando eu posava na casa com as minhas avós. Minha avó contava a história do saci para mim dormir. Não sei por que ela contava para mim dormir, né? Porque você ia ficar assustado. Você chegava a ficar com medo na história? Quando eu era mais novo, sim. Hoje, eu sinceramente não acredito, mas também não duvido. É, minha avó, minha mãe, ela, às vezes a gente era muito danado, né? Era um meio dela passar medo na gente, era um trote que ela passava na gente quando era na infância, né? Ela, vezes ela escondia e imitava um saci, e aí a gente se ouvia e saia correndo para dentro de casa. A gente estava fazendo uma arte e já parava na hora, né, de fazer arte. Você ficava numa árvore? É, ficava escondido em alguma moita, né? E aí a gente pensava que era saci mesmo, né? Mas a só suvia ou ela chegava lá? Não, a só suviava, né? Outro susto que ela passava era já com... Falava que era o homem do saco, passava com o saco nas costas, ela se pintava e aí dava um susto, mas já era outro personagem, não era saci. E o tio Duda que você assustou ele no balanço, né? É, o Duarte foi. Mas os goi meus tudo era medo. Eu remedava o saci e já achava que era verdade. Um dia eu vinha vindo mais Oliveira da Roça e o Duarte estava balançando um balanço. Eu vinha chegando assim, fui de longe, remedou o saci. Ah, ele sortou de lá assim para sair correndo, o balanço pegou no pescoço dele assim, ele caiu para trás. Aí eu gritei, é eu, é eu, meu filho, não corre não, é eu. E ele saiu berrando, chorando mesmo, para lá dentro da casa. Está morrendo do coração. E eu quase morri do coração, quase que eu mato ele, pô. Tudo deu azar. Deu azar, ela não contou o que ele fez. Ela só via surviando o saci aí e foi com o Duarte um dia aí. Não, ele não contou. Contou? Pois é, ela largou de mão. Aqui tinha saci na serra. Ela largou. Você ouviu já? É? Você ouvia? Mas é claro que tinha que ver um apito do diabo, do pote, tinha no ouvido, doía nos ouvidos da gente. Você imitou o saci assuviando? É, assuviando só. Como é que você fazia? Não escutou o saci mais? Não, não, é porque acabou mesmo. Ele sumiu, mas ele largou de tapilão. Mas ele não é imbocada. Ela queria só para assustar os meninos. Se o Estado de Gaia e Eduardo, mas os guris, ela era imbocada. Aí quando ela parou de brincar com ela... Ela largou, largou e não sumiu. Aí ele sumiu. É. Ele não gosta da pessoa estar com furia, não. O pessoal que conta a história fala que não pode, é tipo, duvidar dele, né? Que daí quanto mais você fala, ah, duvido se existe mesmo, ele... O subiu vem mais para perto, mais para perto. Agora, se ele vai aparecer isso, eu não sei. Né? Eu lembro que eu não acreditava muito nesse negócio, né? Eu era meio em dúvida, assim, que eu escutava subir, ai, a minha mãe sempre falava que tem um peixe frito que subia parecido. E aí eu ficava achando que aquilo... Aí um dia tinha uma tia minha que era perseguida do Saci. Aonde todo lugar que ela morou, o Saci subiava em volta da casa. E ela morava comigo. E aí esse dia subiu. Aí subiu o Saci, ela falou, ó, o Saci. Aí eu falei, Saci? Saci nada, isso é peixe frito. Não, é o Saci. Falei, é nada. Se fosse o Saci, dava um subiu aqui na janela. Tipo, quando ela subiu normal, tem um passarinho que faz parecido com o dele, né? Só que é mais grusso. De quem que é mais grusso? Do passarinho. Do passarinho. Do saci é mais fino. É, do suposto assim, né? E aí? Ele... O tio falou que dá um arrepio na nuca. É. Não é peina na nuca, né? Mas em você, você vai ouvindo aquilo, você vai grilando e vai gerando a boca do seu estômago. Quando eu falei assim, rapaz, aquele dela que ele subiu tão fino assim, nem parecia isso que é o remédio, não. Foi um subiu tão estranho. Nosso cabelo se espetou tudo, rapaz. Chegou, gelou. Gelou todo mundo que estava ali na sala. Puta merda, mas que coisa horrível. Aí eu não apavorei muito, não. Falei, não. Desculpe, porque eu pensei que não era. Aí minha tia já queria que o meu tio posasse lá, mas minha tia. Ah, eu não vou dormir aqui, não, porque eu estou com medo. Falei, não, não tem medo, não. Eu não abusei. É porque eu achei que era o peixe frito. Não era saci, era o saci mesmo. O peixe frito, que minha avó fala, é esse passarinho aqui. O peixe frito pavonino. No centro-oeste, é ele que dizem ter o canto que teria inspirado o assovio do saci. Olha só. Notou como o canto parece uma onomatopeia para saci-pirerê? Pois é. Já no norte, o pássaro saci é esse aqui. Também chamado de Matinta Pereira. Olha o canto dele. O primeiro registro escrito de saci, pelo menos que se tem notícia, é um artigo publicado no jornal Correio Paulistano, em 1859. Ele fala do saci-sererê, um capetinho esperto e engraçado, capaz de mudar de forma. Cresce e diminui conforme a sua vontade. Por isso, consegue passar pelo buraco da fechadura e ser preso no bojo de uma garrafa. Às vezes tem uma perna só, mas também pode aparecer com duas. Isso não é de lei. Quando está triste, assume a forma do passarinho pardacento que acabamos de conhecer. Quando está feliz, pode até aparecer como homem, amante do carteado, de apostas e de malandragem. A fama do duende se consolidou de vez a partir de Monteiro Lobato. Antes mesmo do sítio do pica-pau amarelo, ele já havia elegido o saci como estandarte para sua campanha de valorização da cultura nacional. Ele organizou exposições artísticas dedicadas ao duende brasileiro, escreveu artigos e, é claro, convocou o inquérito sobre o saci. Uma publicação de 1918, contando com mais de 70 depoimentos de leitores que relatam sua experiência com o encantado. Tem saci de tudo que é jeito. Com chifre de bode, com pé de caranguejeira, com olhos de fogo, saci que protege a samambá, e, enfim, fazia o que não falta. O inquérito nos lembra o quanto o duende é plural. E se ele ficou estrelado nas adaptações do pica-pau amarelo para a TV, é na boca do povo que o saci realmente vive. Cheguei a ouvir. Quando na minha adolescência, que às vezes eu saía para caçar nambu com um primo meu, e às vezes a gente ouvia. Uma vez a gente estava tardezinha, passando numa mata, e aí o saci começou a suviar. E aí estava longe, foi chegando mais perto, e a gente foi ficando com medo, e aí foi chegando cada vez mais perto, a hora que a gente entrou na matinha, e começamos a correr. E aí o suviu foi chegando, parece que estava bem atrás da nossa nuca, já deu uma rupil no cabelo e perna para quem a gente quer. Quando você vai para o mangueiro, você escuta o nosso suviu? Escuto. Essa é de vez em quando. Não, é na hora que ele levanta para ir para o mangueiro, para a ordenha, umas quatro e meia que ele vai pegar o gado no campo. Ele falou que ouviu o suviu do saci. Ele ficou com medo? É, um pouco. Deve dar o medo, né? Porque o suviu disse que é bem fino. Você falou que você mora aqui na colônia desde que nasceu. Desde que nasceu. Você costuma ouvir o suviu de pássaro? Eu costumo. A diferença é grande. Raramente você ouve esse suviu. Bem raramente. É, isso que é. Na madrugada, acho que meia-noite. Quando está interdecendo também, diz que ele é suviu. Então, tem pessoas que é perseguido. E é uma coisa estranha. Você não vê, ele é invisível, né? Você não vê, mas você sente. Mamãe disse que sentiu o sopro dele na perna. Ele dava subir assim, gelava a perna tudinho. Parece que estava soprando na perna da pessoa. Por isso que ela morria de medo. Minha avó também era perseguida dele. Minha bisavó, que é sua bisavó, né? Minha avó, Florio. Era perseguida. Depois da minha avó, ele tinha um adércio, que era perseguido e alienígena. Que era perseguido. Porque dá medo, de certo, né? Eu nunca ouvi isso, não. Mas com o menino, esse Adel, você é meio perseguido pelo saci. Você saiu com ele, você começa a ouvir. Você chegou a ouvir? Teve outro caso, que esse meu primo era só sair com ele, que esse parente meu, que ele parece que ele era meio perseguido pelo saci. Você estando junto com ele, sempre você ouvia o suvio do saci. Inclusive, ele tinha vontade, você falava em fazer pacto com o saci, né? Não sei se era verdade isso aí, né? Mas ele falava isso aí. Aí o saci, você saía com ele e sempre você ouvia, era certeza. Uma vez a gente vindo de um casamento também, e estava bastante gente junto. Molecada junto. Mãe, irmão, primo. E o saci começou a suviar, longe também. Aí foi cada vez mais perto e a gente foi dando medo. Era de madrugada, né? E aí acabou que a gente chegou em casa correndo com medo também. Ela veio e disse que foi para um baile aqui na colônia mesmo. Aí disse que lá pelo meio da noite, na madrugada, cerca de uma hora, por aí, ela veio e esse Adel, disse que ela vinha, vinha. E esse Adel, assim, o saci subiava e subiava e ia atrás. E elas com medo, medo, disse que, ó, com a perna, subiu. Mas por isso que fala que esse Adel ia ser perseguido pelo saci. Tinha marido e tinha... É, a Marilda, eu mando sua avó. E aí conta essa história, né? Agora se... Você fala que é real, porque a pessoa existe, né? Mas como que é a história do saci mesmo? Se alguém já viu isso, já não dá para saber. Usa alho, porque ele não gosta de alho. Então o Adel descobriu que ensinaram que alho espanta ele. Porque para todo lado que ele ia, o saci estava junto. Aí ele vivia perseguido, vivia desesperado com aquilo, né? Aí ensinaram, ele começou a usar o alho. Aí parou de perturbar ele. E como é que era o pacto lá, né? Tinha que ver com um pouco o fumo na porta? É, ele... Segundo ele, ele tinha que... Colocar um fumo em cima de um toco no meio do mato. E o saci aí, você... Tipo assim, você estava agradando o saci, né? Ele ia... Tipo assim, ele pedia alguma coisa para o saci que ele desejava, o saci ia atender ele, né? O pacto seria isso aí, né? Mas isso aí eu não sei se... Nunca sei se isso deu certo, né? Essa era a história dele, né? Não sei se era real ou não. Aqui cabe um alerta. O tio Duda fala em pacto. Mas ainda não é essa a história. Dar fumo para o saci, assim como para outros encantados, é uma forma de agrado, de respeito. Vocês vão ver a diferença. E com gado? O saci mexe com gado, com cavalo? Não sei. O Nordeste mexe. Aqui nunca vi. O Nordeste, que ele amonta a cavalo e desce o cacete mesmo no cavalo, bota o cara para cair. Onde tem mais assombração? No Ceará ou aqui? No Ceará, o Nordeste, dez vezes acima daqui. Não é uma vez, nem duas, não, dez. No Ceará aparece, no Ceará, paraíba, espuma, assim. Aparece assombração de tudo quanto é lado. Aqui não tem. No Ceará eu via muito. Aqui e lá. E lá, o que que você viu? Tudo quanto é coisa, assim. Não é assombração, a gente vê uma pessoa direita e eu sei que não existe ela. Uma mulher me aparecia e o pessoal era moleque e tinha muito medo demais. Assombração a gente vê é uma pessoa. Nem Bolívia viu uma pessoa lá moitada assim e falou que era diabo. A assombração é pessoa, joga pau na gente, joga pedra, joga tudo. Você vê um cachorro desse tamanho assim, fora do normal, bem encostadinho em você. Vê um touro do tamanho dessa casa. A assombração é essa. Tem toda coisa, coisa. Vê um morro caindo por você, pau. Vê um saci querendo matar você enforcado, você ó, encheu no mundo. Como é que o saci mata enforcado? Diz o pessoal que mata, eu nunca mataram eu, não. Você não pode dizer, mas o pessoal corre, todo mundo fala que corre. Guimarães Rosa disse uma vez que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Meu avô se encantou no dia 4 de julho de 2019. Foi viver no infinito entre as estrelas, onde vivem as grandes histórias. A culpa não foi de nenhuma assombração. Foi do câncer no intestino, contra o qual ele lutava desde 2014. Eu já tinha me mudado de Mato Grosso do Sul há algum tempo. E no começo daquele ano, havia terminado um longo relacionamento à distância, que me despertou o sentimento de que os laços haviam sido finalmente rompidos. Eu estava livre, livre para seguir adiante, sem olhar para trás. Então, veio o câncer do avô, para me lembrar do óbvio. Eu tinha sim, muito motivo para voltar. Eu tinha raízes. Te ouvir sem te ver, me enfeitiçou. Teu canto mistério anoiteceu. Contigo, a noite insiste em cantar, invade o sono, vem me acordar. Chama no ar. Chama no ar. Por onde eu começo? Bom, por qual dos começos? Veja, eu já estudava folclore antes, mas eu passei a viver para o folclore depois da descoberta do câncer do voo. E nesse aprendizado, o saci foi meu grande mentor. Esse duende mágico que nos remete à infância, mas que carrega saberes ancestrais. Que nos ensina que só existe equilíbrio se há movimento. E que assopra ventos de mudança que nos desconcertam, mas que são tão necessários. A gente fala tanto em colocar-se assim em garrafa, porque não quer lidar com aquele turbilhão de emoções que lhe traz. E às vezes ele te castiga, viu? Não vou mentir. Mas se você aprende a lidar, muda tudo. Eu demorei em entender isso, mas hoje eu vejo com clareza. Falar dessas histórias fantásticas, levar isso para o máximo de pessoas possível, era dar valor para aquela sabedoria sertaneja que tanto me fascinava. Era voltar para aquele mundo mágico da chácara dos meus avós. Era despertar esse sentimento gostoso em quem pôde viver isso também no seu tempo. E era levar, para quem nunca teve oportunidade, um gostinho do que é ouvir o Voliveira e a avó Marlene. O mais importante é perceber que isso tudo não é passado, é presente. E o Saci, mais uma vez, nos ajuda a ver isso. Ele não morre, se transforma. Quando o seu ciclo de aventura se encerra por aqui, vira orelha de pau. E nos ajuda, com a sua presença, a recordar o que ele viveu. A velha chácara calou silenciosa sem o estrondo da voz do vô. Mas quando a saudade cianinha quentinha no peito, ela sai na forma de história. E as histórias do velho Oliveira nunca foram de fazer a gente chorar. Então, eu vou contar uma última para vocês. Quando eu estava filmando, a Rose me falou de um caos que minha avó sempre contava. A história falava de um peão, que cansado da lida diária, resolveu fazer um pacto com o Saci. Foi até a encruzilhada e lá encontrou o doente. Depois de uma boa prosa, selaram um acordo. Todo dia, o homem teria que levar até a porteira um pote de angu e um copo de cachaça para oferecer ao Saci. E não podia faltar dia nenhum. Se não... E assim, o homem foi conseguindo tudo o que queria. Dinheiro a rodo, posses e até mesmo a mão de uma linda mulher em casamento. Acontece que um dia, ele ficou doente e pediu para a esposa levar a oferenda. Achando tudo uma bobagem, ela mentiu que levou. Mas jogou fora. E aí? Eu perguntei. E aí nada. A Rose não lembrava. Diz que só quem sabia a história era a avó. Então eu corri e perguntei para ela. Ah, mas esse aí era o Oliveira que sabia dessa história. Ah, é? É. Ele que contou para mim, eu não sei contar ela direito, não. Ele que contou. Eita, vou perguntar para o avô. É, ele que sabe. Eu vou contar a conta errada, né? Cheio de expectativa, eu fui perguntar para o avô. E ele realmente lembrava. Pacto, angu, cachaça e tudo mais. No dia seguinte, o homem melhora, descobre o que aconteceu e corre para pedir desculpa ao Saci. E aí? E aí? Só ouvindo da boca do vô. Ele ficou bravo. Aí o homem fez o outro dia, fez a mulher que ele sarou, fez a mulher fazer o angu e levou para ele. E ele chegou lá, o índio estava bravo. O Saci, não é índio não, o Saci. O Saci estava bravo. E ele nada pediu, não tem nada com desculpa aí, nem nada. Não tem história de desculpa não, o Saci. Pegou ele, virou de perna para cima, rasgou o fundo da calça dele, cuspiu no c... dele. E ele morreu. E morreu? Morreu, o homem morreu. Morreu com o Gusto no c... Só com isso, depois é tudo é isso. O Gusto do Saci era veneno, matou o homem. O que acha? É boa essa história. Por que acha que é veneno não? Venenoso. É, sei que o homem morreu. Vem de vida, cara preta, quero que você me diga quantas pintas tem gambá. Ai, uma na ponta do rabo. E é uma, duas na volta da paz. E outra na volta da paz. Eu acho que é uma só. Ai, venenoso. Vem de vida, cara preta, quero que você me diga quantas pintas tem tiú. Ai, ele é todo pintadinho. A derradeira é no rabo. Tiú? Mas é vai não, tiú. Mas tem ou é comprida um camulho. Eu não lembro mais. Só até aí. Essa é a moda do gambá. É. Só até aí que eu sei, a moda do gambá.